Estamos aqui no município de Monte Alegre, aqui ao lado do prefeito Severino Rodrigues. Severino, vamos comentar um pouco sobre as ações administrativas. Vamos começar pelos dois pilares mais importantes. Primeiro, saúde. Saúde e educação. Com a saúde que tem sido desenvolvida para oferecer uma boa prestação de serviços. A saúde em Monte Alegre, é importante que a gente possa destacar a qualidade com que ela se apresenta. Todas as unidades básicas de saúde, num total de nove, estão sendo reformadas, ampliadas ou construídas novas. Todas essas unidades, além de elas estarem informatizadas, disponibilizadas com internet 24 horas, todas elas estão sendo 100% climatizadas e com equipamentos do que tem de melhor para bem atender a população. Além de nós não termos qualquer dificuldade no nosso município com relação a médicos das equipes médicas, a estrutura de saúde funcionando muito bem e a população que tem atestado. Até porque o atendimento em Monte Alegre não atende apenas Monte Alegre, sim, as cidades próximas da nossa região. Vou falar em atendimento médico, que sempre foi uma preocupação em muitos municípios brasileiros, principalmente os de pequeno porte, é a contratação do profissional médico. O governo federal lançou o programa Mais Médicos. O município aqui de Monte Alegre aderiu esse programa, prefeito? Com certeza. Nós temos dois profissionais que estão atendendo em duas comunidades, com a total satisfação da população, que tem feito um grande atendimento e a população extremamente satisfeita. E nós estamos procurando, gestor, procurando complementar todas as informações, além de oferecer todos os padrões de qualidade, inclusive, no caso das unidades do interior, disponibilizando viaturas novas. E digo, amanhã mesmo, dia 18 de julho, nós estamos entregando a unidade básica de saúde do distrito de Santa Luzia, totalmente climatizada, instalada. A inauguração será feita às 17 horas. E lá, neste momento, também atendendo naquela comunidade com a viatura zero para bem atender aquele curso. Parabéns, prefeito. Realmente, avanços comprovados aqui no município de Monte Alegre, de respeito à saúde e nas demais áreas da administração pública. Comentando agora um pouquinho sobre a educação, desde a redução da evasão escolar, valorização do magistério, transporte de estudantes, enfim, o que tem sido feito no setor educacional, Severino? Tem sido feito um grande trabalho entendendo exatamente toda a importância da saúde e educação, que realmente são pilares indispensáveis para o bom funcionamento. E nós já iniciamos, em 2013, ano anterior, quando assumimos, implantando o piso nacional da categoria que esse município nunca teve até então. Procuramos disponibilizar transporte gratuito para todos os estudantes do município que estudam de Natal, Parnamirim, nas universidades. Temos transporte 100% gratuito para toda a população. Oferecemos merende escolar de ótima qualidade para todas as crianças do nosso município. Construímos, já em 2013, algumas salas de aulas aqui nas comunidades, aqui no bairro da Esperança, em Santa Luzia. E para este mês de julho e agosto, que estamos nos aproximando, nós teremos oito unidades, oito escolas contempladas com reformas de ampliação de salas de aulas, salas de informáticas, a parte administrativa. E construiremos também uma escola do Erja, com oito salas de aula, para bem atender o povo do nosso município. Portanto, eu digo que a educação no Antiolecto tem sido tratada com prioridade e há esse entendimento em todos os lugares. Eu espero que a gente possa evoluir para que nós possamos ter a educação que esse povo tanto almejou e desejou e que nós poderíamos implantar. 2014, ano de eleição. Portanto, é um ano de muitas expectativas. As pessoas renovam as esperanças para dias melhores. Portanto, agora, de modo especial, aqui através do portal Comunicação, a mensagem do prefeito Severino, prefeito de Monte Alegre, é esse povo maravilhoso que lhe otorgou o cargo de prefeito constitucional em seu nome e em nome de toda a administração, de todos. Para essa perspectiva de futuro, bem melhor, prefeito. Olha, a perspectiva nossa é sempre muito grande. Eu só queria apenas complementar que nós temos que atuar dentro da gestão do município, em todas as áreas, e acredito que nós estamos procurando contemplar a todas. E teremos, em 2015, eu acredito, o ano do Rio Grande do Norte. A expectativa de termos um governante, um governador, que tem com a experiência, com prestígio, para buscar junto aos ministérios de investimento para que esse Estado possa crescer e se desenvolver. Por isso, como prefeito do PMDB, estamos torcendo, acreditando que Henrique Alves, governador desse Estado, é a grande oportunidade de desenvolvimento para que o Estado possa, de fato, crescer. Como teve oportunidade recente com o Estado do Ceará, com o Ciro Gomes e companhia, como teve Pernambuco com o Lula e o governador, que está hoje candidato à presidência da República, teve a sorte de ter lideranças que trouxeram investimento, fazendo com que esse Estado pudesse crescer. E, em 2015, será a vez do Rio Grande do Norte. Eu não tenho dúvida que será realmente uma grande oportunidade e é um privilégio para o Rio Grande do Norte ter este espaço, essa oportunidade com o futuro governador Henrique Alves. E, em 2015, será a vez do Rio Grande do Norte.